Transcrição e Legendas Pedro Negri A imprensa brasileira é uma assessoria de empresas É igual, é a mesma coisa Se eu fosse postar foto de Bolsonaro Em manifestação com multidão Eu não ia ter nem tempo de trabalhar Porque todo dia Todo dia designa de milhares de lugares cheios Se eu fosse fazer, não ia ter meu Twitter Se eu fosse fazer o que o Guga fez Eu quero saber o seguinte Se o Bolsonaro Tivesse feito Manipulação de imagem Se o UOL, se o G1 Se a imprensa Que chama todo mundo As mentiras que eles fazem Sobre o Bolsonaro Eles chamam de passa pano Todo mundo que faz isso Eles chamam de passa pano Se nós tivéssemos feito isso Nós que desmentimos as mentiras da imprensa Contra o presidente Se isso seria aceitável Seria erro técnico Se a imprensa chamaria como erro técnico Isso foi uma das coisas mais ridículas Que eu já vi na minha vida Como tem que forçar Quem deu isso foi a imprensa Quem deu isso foi o Globo Que estava duplicado O Guga tem todo o direito Todo o direito Foi a imprensa que deu De manifestar Chega uma hora que não tem como Passar e parar Eu acho que eu até gosto Quando o Guga Assume as posições políticas dele E fala Eu sou pro Lula Tá aqui a foto Do meu presidente querido Se manifestando Na Bahia Olha que lindo O povo comigo aqui Nós todos juntos O Lula Eu acho bonito Eu acho nobre Quando jornalista Eu não gosto Quando o G1 Finge Que é um veículo isento O Wall finge Que é um veículo isento Então eu gosto Quando o Lula assume O Guga Guga Lula A mesma coisa Assume Bota a camisa E fala assim Ah Eu sou Agora A imprensa A imprensa A falsa imprensa Dizer Chamar os especialistas Que quer Que especialista é isso É o truque mais velho Que a gente sabe A gente sabe como é que faz Em vez do jornal Que quer manter a sua isenção Suposta isenção Da opinião dele Ele chama os especialistas Que ele quer Em vez Antigamente era assim Se chamava especialista Que concorda Especialista que não concorda E deixa o leitor decidir Hoje você chama Só os que você quer Defendem a sua opinião E tá tudo certo E é isso Agora Um episódio vergonhoso Eu acho Que a imprensa Hoje É assessoria De imprensa do Lula Aceita os observadores Internacionais O Paulo falou Que vocês querem Mais transparência Por que o Bolsonaro Só quer militar Contando E não aceita Observador internacional E por que o observador Internacional Não vai cuidar do seu país Olha E o observador Internacional É transparente O observador Internacional E é suspeito É suspeito É suspeito Autor Suspeito Eu acho que nós Deveríamos chamar Dois especialistas Um de cada lado E aí deixar o público Descer Não Mas aí Os especialistas Da direita Não contam Entendeu Figueiredo Só contam Os que concordam Com eles O UOL É de cima O UOL Não é de esquerda Vamos lá O UOL Não é de esquerda Não eu ouvi isso O UOL Não é de esquerda O UOL Não é um veículo O UOL Não falei só Porque o UOL Mega direita Sabe nem o que ele falou Em outro planeta Nem sabe quem foi O especialista consultado E ataca Quem foi o especialista Consultado Você sabe Não sabe E você Conta pra gente Mas o UOL Pra mim A referência É o contrário É você que atacou A pessoa Então você deve saber Quem é a pessoa Jogo dentro do vaso sanitário E dou a descarga Imediatamente Pra não contaminar O cheiro do ambiente Esse é um argumento De quem não lê De quem já é desinformado Eu leio o UOL Só pra rir E jogar no vaso sanitário Pois é Percebi Por isso que já é desinformado Eu leio o UOL Com uma roupa da Hazmat Você sabe o que é Hazmat? É por isso que já é desinformado Você podia ler mais Um lugar de ser tão radical O UOL é o maior lixo Que existe O UOL Folha de São Paulo O UOL Isso tudo pra mim É bosta Não vale nada Eu só leio Pra saber O que eu vou ter que desmentir Porque não sai uma gota de verdade E não sou eu não E não sou eu não Você é maluco Ou você é idiota Quem confia nessas porcarias Ninguém confia nessas porcarias Ninguém confia Só você confia nessa porcaria É só xismo até agora Por que os jornalistas Esses caras não tem mais audiência nenhuma Acabou Foram desmascarados São impostores Militantes Travestis de jornalismo Ninguém mais confia nessa porcaria não Você acha que é o que? Você acha que a gente abriu Uma emissora de televisão E em menos de um ano A gente é a segunda emissora de notícia Mais assistida do país Por quê? Porque a gente faz jornalismo aqui Porque tem você Tem eu O UOL também faz jornalismo Eles tentam constantemente Moldar a sua mente Sugerindo aquilo Que eles mesmos julgam serem As melhores ideias pra você Influenciando a sua forma de vestir As suas opiniões Tentando te controlar A todo custo Na esfera da cultura Da política E da economia Onde quer que eu e você Estejamos vendo Lendo Ou ouvindo E hoje O que se vê na velha imprensa São ativistas Disfarçados de jornalistas Realização Deste exame Mas existe uma maneira De combater E evitar isso Deixando de ser massa de manobra E nunca mais ser manipulado O jornalismo profissional Como conhecemos Morreu O motivo A maior referência de jornalismo No mundo ocidental Caiu E o que está acontecendo Na mídia brasileira Nada mais é Do que um reflexo Da mídia da América Jornalismo profissional Morreu Jornalismo profissional É uma porcaria Jornalismo profissional Não presta mais Jornalismo profissional Virou uma máquina De militância De esquerda Música Música Legenda Adriana Zanotto